Fala galera, beleza? DEM Vlogs da Assis, e vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, o vídeo de hoje rapaziada, é um vídeo sobre o João Caetano. Mano, pra quem não sabe, ele acabou de comprar uma Porsche Box TS branca conversível, um carro muito bonito, um carro muito forte e caro também, entendeu? E rapaziada, vazou um vídeo na internet, supostamente do João Caetano quase batendo seu carro novo, mano, batendo em outro carro, tipo, em alta velocidade, cortando uns carracinhos e bizarro, entendeu? Lá na cidade dele, tipo, no centro, tava lotado de carro e ele botando o pau pra otorar. Mano, eu acho que não é ele, na verdade, eu tenho certeza que não é ele, que pelo que eu acompanho o canal do cara, pelo que eu assisto os vídeos dele, entendeu? Ele é um cara cabeça, ele não tem um ainda onde fazer isso, de botar a vida dos outros sem risco, então, a minha opinião já é que, falando aqui pra vocês que não é ele, mas eu quero compartilhar esse vídeo com vocês rapaziada, pra ver a opinião de vocês, se é ele ou não é ele, entendeu? Quem acha que é, fala que sim aqui nos comentários, quem acha que não é, fala que não é, então eu vou mostrar o vídeo pra vocês rapaziada, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, preste muita atenção nesse vídeo, pra vocês me falarem se é ele ou não, o carro é o mesmo, é a mesma coisinha, é na cidade dele, entendeu? Então, rapaziada, já vai deixando seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, tamo junto demais, vamos pro vídeo, assiste até o final, rapaziada, esse vídeo, depois que eu passar esse vídeo pra vocês, essa take aí, do João Caetano, supostamente ele quase bater no carro dele, de ação pregosa, eu volto com vocês, faz isso de vocês, beleza? Vamos que vamos! Viu o que o malucão da Ferrari branca vai fazer? Presta atenção! Nossa! Imaginou o estrago no brinquedo? O cara é louco, meu! Doidão, só na costura, ó! Costura pra cá, costura pra lá! Nossa, que motor é esse, hein, moleque? Aí, galerinha! Se gostou, dá um like lá, se inscreva no canal, abraço! Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo, vocês viram aí, rapaziada, a direção muito perigosa dessa pessoa, entendeu? Botando vidas de pessoas em risco, até mesmo a sua própria vida, só porque tá num carro forte, entendeu? Não quer dizer que você tem que correr em lugares inapropriados, entendeu? A gente tem que ter a consciência que tem pessoas nas ruas, pessoas que tem família, que tem mãe, que tem pai, que você pode botar a vida dessa pessoa em risco, entendeu? E não é assim, rapaziada, quem tem um supercarro, vamos ter consciência e acelerar só onde pode, não acelera aí no centro da sua cidade, onde tem vários carros, pessoas, não faça isso, é errado! E, rapaziada, quem acha que é ele, deixa aqui nos comentários, não se esqueça, quem acha que não é, também deixa! Eu, eu tenho certeza que não é o João Caetano, eu sou fã do cara, isso não é ainda o dele! Então, rapaziada, tamo junto demais, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, João Caetano, se você chegar a ver esse vídeo, mano, é... ...contato com a gente, e é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, fui, valeu!